Bom, hoje a Faculdade de Medicina está muito honrada de receber o Fórum de Provenção de Doenças Crônicas Não Transmissíveis. Um importante problema de saúde pública, que envolve desde conhecimento de mecanismos de doença até, e para sua solução, não resolve só remédio. Você tem que tratar, tem que diagnosticar, mas também tem que planejar a cidade, tem que mudar hábitos alimentares, fazer com que as crianças recuperem as ruas para fazer exercício, porque a gente decide se vai ser obeso ou não no início das nossas vidas. Nós temos que arranjar tempo para que as pessoas possam se cuidar em uma cidade que praticamente trabalha o tempo todo e você, às vezes, vai adiando o seu autocuidado e o seu autodiagnóstico, porque você tem contas a pagar. Nós temos que resolver o problema do, digamos, do serviço, do acesso ao serviço e formação de redes de atendimento, atenção primária, secundária e terciária, que dêem efetividade para a solução de saúde. Então, como isso envolve em esferas de governo, iniciativa privada, Estado e setor de saúde, é bom que todo mundo esteja no mesmo lugar discutindo a mesma coisa. E é isso que está acontecendo aqui. Eu espero que esse encontro resulte em frutos que vão beneficiar demais a saúde da nossa população. Um abraço a todos.